Bom dia, Netlândia! Bom dia, gente! Hoje o tempo tá tão feio por aqui agora. Vamos lá. Vamos começar falando do bafom, bafom, bafom do momento grande mistério. Antes, pimba, 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 pimba. O que é isso, Betinha? Pimba, pimba? É assim, ó. Pimba no seguir, pimba no gostar, pimba não sei o quê, pimba não sei o quê, ok? O que é não sei o quê? Não sei o quê é comentar, dar opinião, porque é assim, ou algo ruim. A Netlândia falou, dá trabalho pra fazer, contribui. Bom, agora deixa eu falar. Já fizeram, né? Já, obrigada. Ah, Netlândia faz. Gente, e o mistério perigosíssimo que tá rondando o mundo. Perigosíssimo, porque ontem todo mundo já sabe que o míssil caiu na Polônia, que faz parte da OTAN, da NATO, e matou duas pessoas, certo? Certo. Todo mundo já sabe que o mundo fez... Rússia não mexa com a OTAN, que é a Polônia, no caso, né? Tá. Aí, os elencios que falou, ó, que esse míssil, isso é um absurdo. Ó. Aí, todo mundo convocaram a reunião lá do G20, não, da OTAN, de emergência, hoje. A Betinha não devem estar reunidos agora, um falando mais que o outro, tá. Porém, porém, onde tá o mistério? Os Estados Unidos disseram que esse míssil não foi a Rússia que lançou. A Betinha falou, quem foi ela? Não, você não, você anda lançando o míssil? A Betinha falou, não, eu ando lançando fofoca. Não, fofoca não, comentários. Então, ela falou, lança farpas, a Betinha. Aí, gente, o que acontece? Os Estados Unidos falaram que acha difícil que tenha sido a Rússia. Olha, pros Estados Unidos falar isso, a Betinha falou, o Biden, que já sabe, né, que gosta de um fervor. Pra ele falar isso, alguma coisa tem. Agora, vão hoje, estão começando as investigações, os aviões, estão fazendo a rota pra saber da onde veio, da onde não veio e tal. Porém, tem, gente, mais línguas, mais línguas, né, Betinha, que não somos nós, falando que foi a própria Ucrânia. Mas por que a Ucrânia faria isso? Por que, Betinha? A Betinha falou, será que a Ucrânia tá querendo jogar opinião pública contra o filho da Putin mais do que já tá? Não, sabe por quê? Porque qualquer coisa desse gênero seria investigado e descoberto na hora. A Betinha falou, mas a Betinha tem uma teoria. Qual é, Betinha? A Ucrânia deve ter feito alguma coisa errada. A hora que a Ucrânia foi combater os mísseis russos, né, pá. A Betinha falou, vai ver que os homens tomaram um goró, os homens que apertam o botão? A mais e, sei lá, o míssil foi na direção errada. Só que, olha o perigo disso, minha gente. Eu não falei pra vocês, sabe por quê também? Porque, vejam só, ontem foi o dia de ataques mais duros da Rússia na guerra. Sabe, Kerson, lembra aquela cidade que eu falei, olha, o filho da Putin tá muito manso pro meu gosto? Pois, ontem, gente, ele bombardeou, bombardeou. O que que foi? A Betinha falou, ele falou, não é minha, não é de ninguém, não é minha, não é de ninguém. Olha, ontem o homem botou pra fervir. E eu tava conversando com umas pessoas inteligentes, não com a Betinha, inteligente, inteligente. Ele falou assim, olha, Márcia, se não tiver uma saída honrosa pro filho da Putin nessa guerra, a guerra não vai terminar nunca, porque o cara não vai aceitar botar o rabicho no meio das pernitia e partir pra longe. Que vai ser uma humilhação, né, gente? Vocês sabem o ego das pessoas como é, né? O que que você acha, Betinha? A Betinha falou, é, mas não fala, nem pense. Todo mundo já pensou, né? Bom, gente, hoje mundo em alerta, hein? Se a OTAN considerar que o míssel foi da Rússia mesmo, eles... Fica quieto, desculpa. O Biden e o Sunak falou, o Sunak lá, o gato, primeiro-ministro da indiana, não. O indiano, o britânico. Falou que eles estão, assim, achando que a Rússia tá pegando pesado demais. Bom, agora, gente, eu vou falar só bomba, mas... A Betinha falou, mas... É, porque agora eu falei míssel, né, Betinha? Agora eu vou falar bomba. Agora eu vou falar bomba. Vocês sabiam que o golpe do Tinder... Betinha, você anda no Tinder? A Betinha falou que não. Que isso é antigo, isso é de quinta, ela não tá nesse. Qual você tá? Aí ela não vai falar. Então, o golpe do Tinder agora tá sendo a maior causa... A maior parte dos sequestros em São Paulo. Tanto relâmpago como não relâmpago vem do Tinder. Por quê? É o golpe do Tinder. É assim. A pessoa, a Betinha falou, pega os carentes, chiquitão, cheio de... Ai, quero um amor. Agora não é mais pedir dinheiro. Agora é chama pro encontro e quando a pessoa vem... Cativeiro. A Betinha falou, gente, vamos parar com esse negócio de querer namorar em aplicativo. Não tá dando certo nem quando conhece, assim. Imaginem aplicativo. Vocês já imaginaram? Compartilha isso. Compartilha que deve ter gente caindo nessa. Bom, por falar que deve ter gente caindo nessa, desculpe. Gente, diz que tá demais. Eu não tô vendo. Diz que tá demais esse negócio da Fazenda lá. Essa Bárbara. Me parece que ela tá sendo considerada uma heroína. De tudo que ela tá aguentando. De agressão, ameaça. Tudo e tudo. Porque parece que tá pesado o negócio, né, Betinha? A Betinha falou. É como? É como? Não dá nem pra carregar. E uma vergonha essa edição da Fazenda. Gente, isso é uma vergonha. Olha, perderam patrocinadores. A audiência acho que não tem. Porque a gente nem pra comentar tá com coragem. E ontem também teve uma coisa très chique. Que eu vi uma cena que a doutora pegou, limpou a boca com pano de prata. Betinha falou só aí. Não limpou a pano de prata, não. E com pano de prata. E todo mundo falou. Aí teve gente que defendeu. Que todo mundo faz assim. Desculpa, não. Em casa limpar a boca com pano de prata. Não, não. Bom, a Betinha falou não fala. Porque a gente fala, a gente só toma, né? Então tá bom. Gente, Cristiano Ronaldo. Tá rendendo. Tá rendendo a entrevista ao ar hoje. Pela RTP. Eu vou assistir, claro. E aí, sabe o que o técnico falou? O técnico do United Manchester falou assim. Ele nunca mais veste essa camisa do time, né? A Betinha falou esperto. Por quê? A Betinha falou. Agora o Cristiano ganha sem precisar jogar. A Betinha falou. Adorei. Sei não, a Betinha. Bom, aí, gente. Tem um homem em Portugal. Que andou fazendo a procedimento estético, até em famosas, sem jamais ter passado nem na porta da faculdade de medicina. A Betinha falou. Isso em Portugal. Imagine no Brasil. Vocês estão imaginando negócio desse? Agora a Betinha falou. Chega lá e tem que pedir. Por favor, cadê seu diploma? E aí, depois, ainda vê se o diploma existe mesmo. Já pensou em estragar a cara do povo? Tá pensando? Bom, agora, o tal do quem humano, aquele rapaz que queria ser o quem humano, que aí depois não queria mais, queria ser pedreiro, parari, parará. Aí, agora, foi pras redes pedir uma ajuda, porque disse que foi demitido do trabalho, depois que declarou ser bisexual. Bom, a Betinha falou. Olha, precisamos ver se é isso mesmo, que todo mundo, como diz o Danilo Gentili, quer se sentir ofendido pra levar vantagem. Tem que ver se foi isso mesmo ou se, simplesmente, ele não desempenhou as funções no trabalho de acordo com o exigido, né, gente? Não é assim tudo agora que acontece. É porque é isso, é porque é aquilo. Calma, devagar, com a dor, tem que checar bem. Uma menina de nove anos deu à luz na África. Nove anos, foi mãe na África. Onde é que nós vamos parar, gente? Menina, claro, vítima de violência. Aí, teve um vídeo aí rodando na internet de uma menina sofrer, eu fiquei horrorizada, quis entrar dentro do vídeo, matar dois, três, chorando, sendo devolvida, eu não entendi nada. Ninguém me explicou a história, então eu não posso comentar. Eu só vi a menina chorando, falando que não queria voltar, eu não sei, gente, por favor, me dê notícias. Bom, uma mulher, Betinha, vem aqui, agora você vai emagrecer. Vai, sabe por quê? Olha aqui, ó, a nova onda. Foi no dentista e mandou travar a boca pra ela não comer. Aí ela emagreceu 14 quilos, e depois teve que descosturar a boca. Tomava só assim, pelo carudinho. É, você tá entendendo? Agora, gente, pior. Eu tenho medo de falar, Betinha, porque a Betinha falou que aí o povo vai pensar no top 5 é coisa de louco, né? É, mas é. Esses 8 bilhões que tem no planeta, gente, quantos são normais? Me fala. Quantos? No Japão. Não, gente, é verdade isso. Escuta bem. No Japão, os médicos tiraram da bexiga de um homem uma corda, sabe corda de pular? De dois metros. Não, eu sei, eu também não tô acreditando. Tô igual vocês. A Betinha falou, a gente também tá assim, a gente vai desmaiar. Agora, vamos cair, dura e roxa. Gente, o que será que eles vão decidir desse negócio da Polônia hoje, hein? A Betinha falando assim, rezando pra ter sido apenas um engano. Gente, o que vem por aí? Segue o perfil, você fica informado. Tchau. Tchau.